Estar a! Parou! Parou! A! Parou! Parou! Vai! Vai! Vamo lá! Pedurada! Pedurada! Me restou! Pedura! Vamo lá! Pedura! A! A! Vamo lá! Pedura! P! Vamo lá! a ideia é a ver na um o a B um c oh ah ah hum ah um Deixa eu te dizer. Olha, 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 olha. Este cara não é da vida, olha. Isso é a vida. O Lion não pega, o Lion não pega. Ela não larga muito em nada, ela vai ser aqui no peito aqui, aqui ó.